E aí rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Mas é um vídeo rápido, sem propaganda, direto ao assunto, que pra quem já acompanhou o canal há algum tempo, já sabe o que eu faço. No mês de dezembro, o Natal Solidário do Aftermath. Que foi uma forma que eu encontrei de ajudar associações que precisam de ajuda nesse final do ano. Em 2000, durante a pandemia, o auge da pandemia, a gente fez isso na live e a gente arrecadou uma grana absurda pra ajudar um lar de idosos, um lar franciscano, aqui perto de casa. Que é até administrado pelo ex-colégio onde eu estudei. E foi um sucesso a arrecadação, a gente conseguiu bastante grana, a gente ajudou bastante o lar lá. E foi muito bom porque a quantidade de coisa que a gente conseguiu comprar pra ajudar, além de todo mundo que colaborou, o Grilo, o Grande Brother Rio, foi comigo no Samus Club e me ajudou a comprar as coisas lá e tal e levar. Quando a gente descarregou nesse lar de idosos, era tanta coisa pra eles que eles dividiram pra outros lares também. Isso foi bem bacana, isso eu fiquei esse ano depois, que eles entraram em contato comigo, informando que era muita coisa só pra eles, que eles iam dividir pra ajudar outras pessoas também. Enfim, foi sucesso total. Em 2021, a gente foi e eu decidi ajudar uma forma, ajudar um outro segmento. E eu encontrei o lar maria de Lourdes, em Jacarepaguá, que cuida de crianças com necessidades especiais e crianças carentes. Crianças que não têm acesso ao que elas deveriam ter acesso dentro da necessidade especial que elas possuem. O problema que elas possuem, elas não têm acesso a isso por causa do financeiro, da situação financeira delas. Então, esse lar maria de Lourdes, ele colabora com essas crianças. Então, a gente ajudou isso em 2021. A arrecadação foi menor, um monte de imprevistos em 2021, a retomada da economia, a gente saiu de uma pandemia e tal. Os recursos foram menores, mas foi, assim, uma resposta deles absurda. Eu fiz a doação direta, eu não comprei os produtos. Eu doei direto para a instituição, fiz um pix, eles me mandaram o recibo tudo bonitinho, me mandaram fotos das coisas que foram compradas e que foram distribuídas para as crianças. E esse ano, eu vou tentar de novo ajudar eles. Eu não tento não, vou ajudar de novo eles. Esse lar que fica em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. O local exato mesmo é Nataquara, que é aqui, na grande Jacarepaguá, no Rio. E a gente vai manter o que a gente tem feito nos últimos anos. Vai ter na descrição do vídeo o link para você poder doar. Para quem acompanha as lives do Aftermath, é o mesmo link da doação do canal. E, obviamente, 100% do que for doado, a partir do dia 1º de dezembro, ou seja, já está rolando as lives que já rolaram, o pessoal que já doou já vai virar assim também. Mas, 100% do que for doado em dezembro, vai ser revertido para o Lar Maria de Lourdes para ajudar essa criançada com necessidades especiais. E o que vai acontecer? Você que não está acostumado a participar das lives do Aftermath, a gente tem lá uns pontos de fidelidade. Então, se você quiser... Quem já usa Twitch? Quem já linkou a sua conta da Twitch com o Stream Element? A gente não precisa fazer nada de mais. É só ir no link aí, fazer a doação, ou ir no link durante a live e fazer a doação por lá também, que está contando. Mas, para a galera que não tem o costume de usar a Twitch, se você criar uma conta na Twitch e linkar essa conta no Stream Element, que é um site onde faz esse gerenciamento de pontos de fidelidade, você vai doar. Beleza? E para cada R$10, você vai ganhar 100 pontos de fidelidade. E esses pontos de fidelidade, você vai poder trocar no final do ano, que a gente vai fazer a Mega da Virada, você vai poder trocar esses pontos de fidelidade por números nesse sorteio. E o que vai ser esse sorteio? Vão ser dois vouchers de R$500, para você poder usar em qualquer patrocinador do Aftermath. Ou seja, você pode escolher gastar R$500, ou na Távola, ou na Gorilla 3D, ou na Turnos. Beleza? Você vai escolher onde você quiser, você vai ganhar esse voucher de R$500. São dois vouchers de R$500, que a gente vai sortear no final do ano, onde você vai poder trocar esses pontos de fidelidade. Então, no resumo, você que já assistiu as lives, você já acumula lá os pontos por assistir a live, você vai doar, você vai somar mais esse valor, né, da sua doação aos seus pontos de fidelidade. E você que quiser só doar para ajudar, é só ir no link da descrição, já doou, se tiver a conta na Twitch, linká-la no StreamElements, tá, eu vou deixar o link do StreamElements também na descrição desse vídeo, porque aí, se você tem a conta na Twitch, é só fazer o link que ele já vai demonstrar para você. E você vai ganhar esses pontos de fidelidade no Aftermath, beleza? E no final do ano, quando a gente for fazer a Mega da Virada, você troca esses pontos de fidelidade por cupons no sorteio. Ou seja, você ajuda a causa, você ajuda o Natal Solidário do Aftermath, e, em troca, ganhar cupons para ganhar a Mega da Virada do canal aí, ganhar 500 contos aí para poder comprar jogo, tá valendo a pena, né, tem muito jogo bom aí na casa dos 400 e pouco, então serão dois vouchers de 500 reais para você poder usar em qualquer um dos três patrocinadores do Aftermath. Se você também tiver alguma dúvida com relação à instituição, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o Instagram do Lar Maria de Lourdes, que foi por lá que eu entrei em contato com eles, o pessoal da Lude, que era aqui do Meier, me encaminhou para eles, eles usam pouco o Instagram para conversar, a maioria das vezes no Instagram eles colocam as necessidades do mês, então se você não puder doar para o Aftermath, mas você tiver uma roupa em casa e quiser doar, lá eles têm uma tabelinha de tamanho de roupa que você pode chegar e dar de presente para as crianças que tem lá, né, então ele tem o nome da criança, tem o tamanho da roupa que você pode doar, eles pedem muito camisa e bermuda para meninos e shorts de cóton, acho que é isso, e camisas para meninas, né, porque eles atendem meninas e meninos com necessidades especiais, então lá nesse perfil do Instagram tem essas tabelinhas dessas demandas, eu vou deixar o Instagram deles aqui também na descrição, beleza? Então a questão é essa, para de ajudar, se você ajudar a ver o Aftermath, você ganha os pontos de fidelidade para poder participar das 500 pratas lá no final do mês, beleza? Porque às vezes o pessoal tem, ah, só tenho 10 reais, 20 reais, 30 reais para ajudar, vem com o Aftermath que ainda você corre, se você tiver coisa em casa para doar, doa também para poder ajudar eles, na descrição do vídeo vai estar o link, todos os links aí para tirar as dúvidas de vocês, e se tiver mais dúvida ainda, bota no comentário, manda o papo aí, que a gente trocou uma ideia, manda direct no Instagram do Aftermath, que a gente conversa para fazer você entender melhor como funciona, beleza? Então o vídeo de hoje é só sobre isso, início de dezembro, Natal Solidário do Aftermath, terceiro ano seguido que a gente está fazendo, vamos tentar fazer mais um sucesso, ajudar essa galera aí que faz esse trabalho super bacana no Lar Maria de Lourdes, beleza? Se você é novo no canal, já se inscreva, beijão, forte abraço, tamo junto, até mais!